2º do Fast 6 e vamos nessa partida para o 5º, para o Taça de Prata dos Pontos se atrasou após a largada, Moriba, meia dúzia a buscar a primeira coligação, o Tio Friendly foi para a ponta, o corpo inteiro de vantagem para o competidor que é Sênecão, na segunda coligação, o trapézio corre em terceiro em quarto vai aparecendo o competidor que é Timeão mas os competidores vão terminar a reta aposta, vão enfrentar a curva na esquerda Tio Friendly ponteia com cabeça, pescoço de vantagem, Sênecão força por fora, vai inventar a primeira coligação Tio Friendly ponteia, cabeça, pescoço, Tio Friendly ponteia, cabeça, pescoço, Tio Friendly ponteia em segundo, trapézio, em terceiro, o Taça de Prata aparece em quarto na quinta coligação aparece o número 1, Tio Event, na seta dos 900 metros e lá e Sênecão, o craque evicto, foi para a ponta, o corpo inteiro de vantagem Tio Friendly corre em segundo, trapézio nos paus, corre em terceiro, trapézio por fora em quarto, Moriba já vai aparecendo na quinta coligação ao se aproximarem da curva de chegada, Sênecão ponteia, cabeça, pescoço, o Taça aéreo em segundo eles passam pelo final da curva, ele desvia a cara final olha o Sênecão na ponta, o corpo inteiro de vantagem na segunda coligação, vai aparecendo o Taça aéreo Tio Friendly nos paus, corre em terceiro, Moriba avança por fora já vai tentar a quarta, a terceira e a segunda coligação cruzar a seta dos 300 metros e lá, vai tomar a ponta, Taça aéreo Taça aéreo passou para a ponta, ele abre o cabeça de vantagem voando por fora, Timeu, Timeu passou por fora, passou para a segunda e vai tentar a primeira coligação, Taça aéreo, Timeu Timeu número 2, vai disputar com o Taça aéreo a primeira coligação Timeu vai levar a Taça de Prata, Timeu corpo inteiro de vantagem, Taça aéreo em segundo Timeu, Taça aéreo cruzam a faixa final primeiro o Timeu, segundo o Taça aéreo na terceira colocação chegou o competidor Moriba depois Tomás e os demais anunciamos Timeu número 2 numa arrancada espetacular nos 200 finais e venceu com sobra Timeu número 2 por o de 22 e 60, hein? Timeu o Taça aéreo e os demais Seu Nicão sentiu a turma, né? Aí está Timeu número 2 8 o Taça aéreo meia dúzia de Moriba e número 4 de Tomás